Eu saí da fila dos ônibus aqui. É triste viver assim, mas quando vem a saudade... Vinte e três de maio, toda parada. Música portuguesa pra você. Bom dia! Estamos chegando aí, oito horas e vinte e um minutos, no meu relógio da Lusitana Joias. Mas já passei aqui no seu campus, comprei uma caixa de azeite, Quinta dos Mingas, por cento e sessenta reais, com doze azeites. Poxa, barato, hein? Aproveitar aí, galera, porque o dólar vai subir e vai vir mais caro. Então, doze azeites de Portugal, com cento e sessenta reais a caixa, com doze. Comprei aqui no seu campus agora há pouco. Tá legal? Então, gente, ó, tô com o boné aqui da LM Hotel, né? Bonitão, boné da LM Hotel, colorido. Coisa linda. E tô indo pro treino da portuguesa. Já deixei o Fernando Maneja aqui. Tô indo agora dar uma passadinha ali no treino da portuguesa. Depois de fazer um trabalhinho também pra Marianto, indústria de panificação. Vou tomar um café com leite aqui no Mané da Rio Douro. Mané da Rio Douro, ó, prepara aí o leite EG. Pra eu tomar um café com leite EG, aí que eu tô chegando, hein? Tá, tá em treino da portuguesa agora. Onze horas da manhã, no horário do jogo, né? Que domingo tem o jogo às onze da manhã. Todos os caminhos levam ao estádio do Canindé, nesse jogo de domingo, às onze horas da manhã. A portuguesa vai completa, técnico Estema Soares terá de volta até... Que é fila de ônibus, vou sair da fila do ônibus aqui. O técnico Estema Soares terá de volta aí o jogador lateral direito. O Jonathan, embora o Cascardo tenha feito um grande trabalho quando entrou na vitória de 4x1 contra o Madureira, o técnico Estema Soares deve manter aí o Jonathan como titular da posição e sabe que tem um grande jogador no banco de reservas. Certo? Quer tirar a sua cidadania portuguesa? Novo Rumo Contabilidade faz isso pra você, tá bom? Novo Rumo Contabilidade, 3138-92, aliás, 3138-8250, 3138-8250. Mais um recado aqui, quero agradecer aí o Wilson, diretor da portuguesa. Ele não é mais diretor da portuguesa. Ontem ele conversou com o Dunga, o vice de futebol. Então, é que é o seguinte, as pessoas têm as coisas, os afazeres, né, particular, tal, e tem que cuidar da sua vida particular. Ele tinha, inclusive, praticamente, deixado o restaurante na mão dos outros pra poder cuidar da portuguesa. Isso que é ser portuguesa, certo? É servir a portuguesa e não se servir da portuguesa. Então, hoje ele não é mais o diretor da portuguesa, ele pediu um desligamento aí e se afastou da diretoria da portuguesa. Tá certo? O Wilson, então, não é mais diretor da portuguesa. Legal? Bom, vamos lá, então. Mais seguro parque estacionamento. Tô passando aqui dentro do túnel do Anhangabaú. Olha a escuridão que tá esse túnel do Anhangabaú, às 8h24 da manhã. Meu Deus do céu! Olha só o breu que tá isso aqui, ó. Olha a escuridão. Que que é isso, hein? Saindo do túnel, agora o Anhangabaú aqui, ó. Lembrando que a mais seguro parque estacionamento, você estaciona com segurança. Na mais seguro parque estacionamento, certo? Mais seguro parque estacionamento, tem manobristas treinados e preparados e educados pra atender você. Na sua padaria, no seu bar, na sua residência, no seu evento, no seu teatro, no seu escritório. Onde quer que você esteja, a mais seguro parque estacionamento, manda um manobrista preparado pra você, tá bom? 999-000-136. Aliás, é o mesmo telefone. 999-000-136. É o mesmo telefone pra você alugar o chalé em Monte Verde na promoção. Em quatro pessoas, 600 reais. Você entra na sexta e sai no domingo. Fantástico, né? Deixa eu trocar um pouquinho o boné aqui. Tirar o boné dela em meu hotel. E agora botar o boné da Marianto. Marianto, indústria de planificação. Aqui o boné da Marianto. Coisa linda, né? Bonézinho da Marianto. Pra falar pra você que agora é o seguinte, a base. A base da portuguesa, você só sabe aqui. Notícias da base só tem aqui. Nesse canal meu do Face aqui, certo? Então vamos lá. A base da luz. Sub-15. Vai jogar às 9 horas da manhã. Lá no CT da Portuguesa. Contra o São Bernardo. Precisa da vitória, hein? Precisa da vitória. Tá o sub-15. E o sub-17 também contra o São Bernardo. Lá no CT. Só que um pouco mais tarde. Começa às 11 horas. Às 10h45, mais ou menos. Que é da Federação Paulista. O horário tem que ser obedecido, tá? Então tá aí o sub-15. E o sub-17. O sub-20. Joga também no CT da Portuguesa. Às 3 horas da tarde. Deste Sábado Abadu. Contra o Nacional da Capital. Também precisando da vitória. Quer dizer. Olha. Realmente movimentadíssimo o CT da Portuguesa. Nesse final de semana, hein? Chácara Inácio. Verduras e temperos direto do produtor para o consumidor. É na Chácara Inácio. Fale com o Maurício e com o seu Inácio. Alô. Olha o Maurício. Que beleza, hein? Obrigado, hein, Maurício. Pela confiança aí. E no trabalho, tá bom? Obrigado. E olha. Recebi aquele e-mail, viu? Hoje recebi aquele e-mail. Vou ler direitinho. Vou direcionar para as pessoas. Corretas aí para tomar providência, tá bom? Então já recebi o e-mail já. Já tenho em minhas mãos aqui o e-mail. Depois eu vou tomar a providência para levar as pessoas corretas, tá bom? Então beleza. Gente, outra coisa. Tá vendo aquela toalhinha lá no fundo? Da JM Sacaria? Acabou o estoque, hein? Não tem mais. Então agora. Lá tem outras toalhas. Eu vou até trocar depois. Para você ver o pano de prato. Na verdade não é uma toalhinha. Pano de prato, né? São panos de prato, tá? Que você encontra na JM Sacaria e também na Sacaria Leão. Todos na Rua Bresser. É, são cinco lojas da Sacaria Leão e duas lojas da JM Sacaria. Tá bom? Um abraço ao Marquinhos Neves. Alô Marquinhos! Saudade de você, hein Marquinhos? Beleza? Então vamos lá. Gente, futebol de salão. A portuguesa está no terceiro lugar do Brasil no ranking do futebol de salão. Então, todas as categorias vão jogar nesse final de semana. E serão, os jogos serão na quadra da BB, Associação Atlética Banco do Brasil. E a Lusa vai jogar todas as categorias. Sub-10, sub-11, sub-12, sub-14, 16, 17. Todas as categorias do salão. A Lusa é a terceira colocada no ranking nacional de futebol de salão. Então é um trabalho fantástico que o Fábio e toda a diretoria faz com o futebol de salão. Tá? Bom, estou chegando aqui então na Mané da Rio Douro. Tomar aquele cafezinho do Mané da Rio Douro, né? Tranquilo. Comer aquele pão da Marianto com leite da GG. Certo? E também da Metalúrgica Carindé. Trocando o chapu boné aqui. A Metalúrgica Carindé. A Metalúrgica Carindé faz parafusos especiais, tá bom? Bom, 8h23, gente. Vamos, 8h29 da hora, 8h23 no tempo de duração ali. E o meu relógio aqui da Lusitana Jóia está em cima da pinta aqui, marcando 8h29, tá bom? Então, ó, Lusa Veneno. Vou lá no treino da Portuguesa, hoje às 11h da manhã. Amanhã tem treino às 11h também. E aí, jogo no domingo às 11h da manhã. Todos os caminhos levam para o estádio Carindé. Boquita e Ferdinando não estão prontos ainda para jogar nesse final de semana. O mesmo acontecendo com o goleiro Anderson. Foi contratado aí. Não está pronto. Tom será o titular do gol da Portuguesa. Parabéns ao Tom e o Farley vai para reservas nesse final de semana, tá ok? Então vamos subir, Lusa. Vamos subir.